E aí pessoal, continuando aqui a gameplay com o Reynor Nossa, que rápido The Vermilion Problem O problema vermelhão O problema vermelhão Pô, competir com o Artanis Acho que não vai dar assim muito certo não O Artanis é um pouco mais rápido do que o Reynor para desenvolver Vou mandar um Good Luck Heavy Phone Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 Vamos fazer o meu próprio... ...punque... ...missão... ...punque... O próximo vai ser Engineering Bay. Número 8, Número 0, isso, faça para mim. Número 2, 2, vai para cá. Número 2, vai para a fábrica. Número 2, vai para cá. 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 Pô, o cara pegou. Número 2, vai para cá. 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 Atenção, Harry. Outro de um caixão de fogo está aqui. A evacuação do low ground had better be underway. Não há nada, não. Head-on, complete. This better be good. Co, co, baby! Move it! Bad news! A doctor está in. Looks like the lava has fully receded. Can the commander's workers make up for the lost time? Hostile Terran forces detectives. Are enemy forces about to attack the commander's workers? Stay tuned to find out. The enemy moves against us. We will meet them head on. In the rear with the gear. Upgrade. Our allies are being attacked. Not enough minerals. Not enough minerals. Me in the rear, would you want to use the me, boy? Let's have a blast! I'm sending an airstrike now. Not enough minerals. Hmm. Davon, complete. Go, man. Uh! Yeah, yeah! Our allies are being attacked. You want a piece of me, boy? O médico está em. Ok, o meu匹 está pronta. Oadores são prontos. O único o meu匹 está já! O padre, o meu匹 está pronta. O médico está pronta. O médico está pronta. Os meus amigos estão prontos e pronta. A equipe ciência 1,0. Outro! 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 Vamos, 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 vamos. Our adversaries intend to eliminate us. Templar, greet them in kind. Dona Vermilion. Oh, this better be good. Flames spread as the Molten Salamander resurfaces. Will the Dominion's allies intervene or leave this creature unchecked? Good night. Armed and ready. SCB ready. This better be good. Go, go, go. I like to bait the lava moves as the crystals are now. Terry says that's unscientific. Don't listen to Terry. I'll ask you to be ready. Sure thing. I'm calling down an airstrike. I'm calling down an airstrike. We've got anyone over here. Let's move on, son. We've been waiting on you. SCB ready. Who called in the green? I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Four minutes until Viridia's cataclysmic end. They can't hear you, but I'm sure the commanders know the pressure is on. I'm here. Detecting enemy forces. Templar, prepare to intercept. The doctor is in. What's up? I'm ready. It's about to get it. Doctor. The doctor is in. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos, 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 vamos. Is that true? I'm detecting an enemy attack. They're heading towards us now. The telltale rumbling has begun. I expect we'll be seeing a lava surge soon. And a big one. The lava surge is back, viewers. Let's watch as the low ground is engulfed. Mounting rock and fire. It looks like the salamander has resurfaced. If the commanders are going to do something, now just might be the time. This is Donnie Vermillion reporting that the stabilizer has reached 50%. Workers are moving as fast as they can. Looks like they're flying over the lava. The lava, that's a bold move with those lava spouts. They know now the lava spouts, right? As quickly as it surges, the lava recedes. Now it's up to the workers to reach those new crystal formations in time. And now it's ready to get そして、私の連邪の避 POL activityを消失れます。 What's this now? What's it like? This cannot be wrong. It's brand new. I don't know. O que é isso? Ah, deixa eu fazer kills, upgrades, upgrades A chão de atividade seismic que caia o serviço da Viridian Prima A Lava não estará muito longe A Lava chegou uma vez mais E a U.N.N. film crew está na cena Você melhor se preparar O inimigo está indo para a nossa base O salamander tem resumido Eu normalmente não editorialize Mas essa coisa parece engraçada Os equipamentos caem dentro de uma lava espada Eu não vejo o dano Mas se eu pudesse dizer Total devastação O que chamou o serviço? Eu estou ouvindo que a Lava está recedindo E a corrida para reativar o estabilizar É de volta E a corrida para reativar o serviço da Viridian Prima A corrida para reativar o estabilizar E a corrida para reativar o estabilizar Espero que as coisas se apressão Seja bem A corrida para reativar E a corrida para reativar E a corrida para reativar O inimigo está chegando para nós Templar, prepara os espadas Ferra-se A corrida para reativar A corrida para reativar A corrida para reativar A corrida para reativar O que é isso? O que é isso? Apenas 25% resta até o estabilizado. Mas tem tempo suficiente? O que é isso? 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 Opa! 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 Fica aqui! Eu só tenho um apetite. A lava está aqui! O Salamander tem resurgido. Eu normalmente não tenho autoridade. Pegou Tempeste. Não! Se eu morri. Ae! Ae! Você vem para cá. O inimigo está nos vindo. Templar, prepara suas pedras. Hum! Vai nada! Hehehe! Yeah! Bom jogo! Bem jogado! Ae! 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 Não deu! Então por hoje chega. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Obrigado.